Fala aí galera que interage, aqui quem fala é o Anderson e sejam bem-vindos ao meu canal Max Gameplay E antes de começar o vídeo galera, que eu garanto que vocês vão gostar Tenho certeza, se inscrevam aqui no meu canal, se inscrevendo E também curta a minha página nas redes sociais, tá? Max Gameplay também Vem lá, o link vai estar na descrição, tanto da página quanto também do Instagram Seguem lá no Instagram também, dá essa força Então bora lá pro vídeo galera O vídeo é o seguinte, como você saber qual é a configuração do seu PC e do seu notebook, tá? É bem simples e eu vou mostrar rapidinho pra vocês Vocês vêm aqui ó, nessa pasta aqui de vocês, abre qualquer pasta aí E vocês vêm aqui ó, neste computador Neste computador vocês clicam com o botão direito do mouse, vem em propriedades, tá? Então aqui é uma das formas de você saber qual é a configuração, qual é o Windows, tá? Quantos gigas de memória você tem Então aqui vocês podem ver, eu tô usando o Windows 10 ROM, versão ROM É... Sistema operacional Ele tá mostrando aqui, deixa eu ver 64 bits, né? Deixa eu ver aqui ó Sistema operacional 64 bits Memória instalada, 8GB, tá? Processador AMD FX 8320E É... Corel Processor 3.20 GHz, tá? Então, é... Essa aqui é uma maneira de você saber É... Qual é a configuração E... Como você vai saber agora A sua placa de vídeo E também Essas informações Que eu acabei de mostrar Vocês vêm com o botão do Windows Mais R A letra R O botão do Windows Mais a letra R Já tá até aqui salvo Aqui ó Vocês escrevem aí DX De AG Tá? Do jeito que tá aqui galera Esse jeito aqui Vocês escrevem aí Apertam OK Esperar carregar E aqui vai apresentar pra vocês também Outras informações importantes Do seu sistema Do seu computador Ou notebook Aqui então mostra pra mim Olhando aqui de baixo pra cima Versão do DirectX Instalado É 12 Tá? Então aqui é a versão Quando alguém sabe Te perguntar qual é a versão Do seu DirectX Do seu computador Você vai saber Tá? Então aqui também mostram As informações Da memória Quantos de memória Você tem 8GB Processador da AMD Como tinha mostrado É... Fabricante do sistema Gigabyte Que é a placa Placa-mãe No caso O Windows também Aqui mostra 64-bits O Windows 10 Tá? E pra saber A placa de vídeo Vocês vêm aqui Nessa outra abinha EasyBear E aqui vai tá NVIDIA GeForce GTX 1070 Tá? Então aqui mostra também Quantos de memória De vídeo Memória VRAM 8GB De memória VRAM Memória compartilhada 4GB Então Aqui também tem Outras informações Tá? Modo de exibição Atual Tá? Então eu tô exibindo Aí pra vocês Nessa resolução Aqui 1440p Tá? É... 60 RATS Que é a taxa De atualização Aí Do computador Então é isso galera Eu sei que foi Rapidinho o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Como eu disse No começo do vídeo Pra me ajudar Humildemente Peço que vocês Se inscrevam no canal E acompanha aí embaixo No link As redes sociais Tanto do Facebook Lá na página Também no Instagram Segue nós E valeu Tamo junto E aí E aí O que é isso?